Amores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Olha que comida mais bonita, tenho eu aqui, olha, outra menina, vai fios. Gente, estamos indo pra uma samba fônica. Vocês lembram que a gente tava postando, gente, vi novidade por aí. Quem tava no Instagram, por isso que eu digo, me siga no Instagram, arroba Denison Daimond, pra ficar porteiros de tudo. Desculpa o balançado, é que a gente tá aqui numa rua muito achatada, que é a minha, só que não. Enfim, quando chegar na BR eu termino de falar pra não ficar sacolejando. Gente, já pegamos a estrada, não estamos mais na buraqueira. Tirei até o óculos pra ficar um pouco mais bonito, né, porque assim, né, digno, gentil. Tem que tá bonito pra mostrar esses produtos pra vocês. Passado. Mostra agora não, deixa eu tirar a sacola. Estava comprando suspense, olha a sacola. Logueirador do suspense, viu? Não é eu pegando pra mostrar. Não vou mostrar não, que eu quero suspense total. Gente, deixa eu deixar vocês a pá do babado. E a gente vinha, eu e Nina, Carol, a gente vinha mostrando no Instagram, gente, vinha novidade por aí. Desde São Paulo, que a gente vinha fazendo stories no Instagram, falando, gente, marcando, olha, mais fios. Vou deixar o arroba aqui pra vocês seguirem certo da marca. É bom. Que é uma nova marca que chegou no mercado e assim. E eu já venho testando, na verdade, antes de lançar a linha. Protótipo. Eu recebi alguns protótipos. Testei, gostei, sabe? E assim, gente, é babado. É babado, é babado. Prazer pra vocês as novidades. Eu quero mostrar, deixa eu mostrar. Mostra ou não mostra? Mostra pelo menos um. Mas somente um, somente um. A coisa mais linda, gente. Além da composição, assim, composição tá muito bacana. Xampu, xampu. Olha, que coisa mais linda. Aparece com quem essa boneca? Aparece com a pessoa que a gente conhece aqui dentro do YouTube. A pessoa mais brilhosa e colorida dessa internet. Muito linda. As desembalagens tão lindas. Os cheios, as fragrâncias tão bafônicos. E assim. É só Carolina Herrera. Isso, querida. Que cheiro bom. E meu braço tá doendo. Então assim, estamos indo pra Goiânia, certo? Pra uma sonda mais frios. E vamos mostrar tudo para vocês. Como o blogueiro adora um suspense, eu não vou mostrar agora não. Vou mostrar lá na loja. Porque a gente tá indo pra Goiânia. Uma das cidades que já tem mais fios. É aqui na região metropolitana do Recife. E chegando lá eu vou mostrar a gôndola mais fios. Vou mostrar tudo. E aí E aí E aí E aí E aí Então amor, já entramos aqui na casa. Andrade, certo? Que é uma das lojas aqui de Goiânia. Que tipo assim. Vocês encontram de tudo, tudo, tudo. Certo? Bem bafônica. Temos ar-condicionado. Bom dia. Boa tarde já. E vamos aqui mostrar pra vocês. É por aqui? Que coisa mais bonita. Olha como tá lindo. Gente, essa bonequinha aparece com quem? Me digam. Me digam com quem essa bonequinha aparece, hein? Aparecem. Com quem essa boneca aparece? Digam aqui para mim. A Moisés aqui na casa Andrade já tem uma gôndola, certo? Com a My Feels. Eu vou apresentar assim pra vocês rapidinho. Lembrando que vai ter resenha das linhas aqui no canal. Olha, progressiva. A versão de um litro. A de um litro tá custando R$157,55. E a versão menor de 300ml. Gente, R$105, certo? É o valor do potão. E R$43,00 é o potão menor. Certo? Lembrando que esses preços aqui, olha, são os preços da casa Andrade. Como eu tava falando pra vocês do anti-emborrachamento, este potão aqui, o valor dele é R$105,00 o de litrão. E o menor tá R$37,00. Tem até fogos, gente. My Feels é isso. Até fogos é babado. R$37,00 o SOS, certo? Gente, o cheiro disso aqui. Vocês não tem noção. Dá vontade de você comer. Uma delícia. Amores, aqui temos a linha muito mais lisa, certo? Que é uma linha bem completa. Temos shampoo, condicionador, máscara de tratamento e o finalizador. O spray finish. Shampoo 300ml. O shampoo tá custando R$32,20. O condicionador, certo? Mesmo valor. A máscara tá R$34,80. E o finalizador R$38,30. O cheiro dessa máscara aqui é um bapho, certo? É inspirado no La Vie Es Belle da Lancome. Ou seja, o cheiro é luxo, riqueza, poder e redução. Aqui temos a linha Super Diva. Que é uma linha específica para as cacheguetas. Porém, pra quem tem cabelo, pode utilizar. Você sabe que eu sempre digo isso aqui no canal. Gente, essa linha aqui, olha. Ela possui shampoo, a máscara, certo? De tratamento e o finalizador. Que no momento eu não estou localizando aqui. Mas ela tem finalizador, certo? Temos também a linha Renova Meu Cabelo. Que é a linha... Com Karol Kiyoko. A linha de Karol. É uma crocriação com o Karol Kiyoko. Olha, tem o shampoo, condicionador, máscara. Ela vai assistir esse vídeo. O Miglis sabe que a gente te ama. Porque a gente não pode ver uma coisinha colorida. É. E temos também o Living, certo? Gente, o cheiro dessas... Vocês não estão entendendo o cheiro. O cheiro está um luxo. Aqui, olha. A linha Nutri. Deixa eu falar pra vocês dos preços, né? Olha. 32,85. Shampoo e condicionador. 35,15. E finalizador 31,10. E aqui temos a linha Kretz Nutri. Linha completa, certo? Temos shampoo, máscara e condicionador. Essa linha aqui é específica para fortalecimento. E auxilia também no crescimento. Ela possui biotina na composição. E a vitamina da beleza, né? Olha os preços aqui. Confiram os preços. Hoje eu estou dando a linha de blogueiro. Mostrando o preço. Porque eu nunca falo de preço. E vocês ficam, ai, quanto é, quanto é? Hoje temos preço. E a linha Hidra Brilho. Gente, o cheiro dessa linha também está um luxo. Está a linha composta por shampoo, máscara e condicionador. Olha o preço. Deixa eu vir aqui. Aqui o precinho. É babado. Temos ali, olha, uma blogueira cansada no chão da Divina, meu Deus. Gente, olha ela, menina, cabelo belíssimo, como sempre. A dona Divina é belíssima. Olha a outra Divina ali, olha a mina, a pele, a pele. A gente paramos aqui na Divina, certo? Na Divina Cosméticos, que é outra loja bafânica aqui em Goiânia, certo? Olha ela. Olha, menina. Daqui a gente vai comer para voltar para a nossa terra. E é babado. Gente, parada aqui, certo? No restaurante, pizzaria, alguma coisa, enfim. A gente vai comer, porque a gente está quase desmaiando de fome. Tá? Então vamos... SW, eu acho o nome. SW, Nordestino. Então, amores, chegamos. Então, amores, finalizando aqui o vlog, certo? Se vocês quiserem ver como ficou o cabelo da Nina, vão no canal dela, vou estar aqui no box de informações, o link do canal. E espero que vocês tenham gostado de passar esses momentos conosco nesse lançamento, nesse lançamento, né? Nessa ação da My Feels, olha, é isso mesmo. Não se esqueçam de clicar em gostei, de comentar aqui abaixo qual dos produtos vocês querem resenha primeiro. E tá chegando aqui no canal agora, faz o quê? Se inscreve, ativa as notificações, né? Acredito sempre que vocês sabem. Então é isso. Beijo enorme. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.